Meu Jesus Eu tenho uma triple tag Noventa e quatro minha ult Noventa e seis Eu tenho só uma triple tag Também não Ah Como é que eu não matei ela, velho? Pô Vai falar animal também Boa Caga na cabeça Caga na cabeça deles, Luiz Caga na cabeça deles Cicelera a puta